A CIDADE NO BRASIL Olha, olha Engata-lhe macha atrás Não Basta tentar virá-la aí Não tem que ser com mais alma Tem que ser mesmo aqui a dar-lhe brito Não só Na filmagem não tem nada a ver Parece que está legal Já viste que ela só para cá em baixo Vês a areia a vir Pois é Tchau Tchau